Olá, este pequeno vídeo serve para demonstrar a iluminação de um objeto com dois pontos de luz. Esta será a iluminação correta, só com um ponto de luz, sem um ponto de luz como ficaria. Voltando novamente a pôr o ponto de luz do lado esquerdo, ponto de luz deste lado do lado direito. Nesta pequena demonstração estou a usar a aplicação do telemóvel porque é, neste momento, é mais simples para o efeito. Posso fazer, posso linkar os dois, desligar os dois, ligar, mudar os dois ao mesmo tempo. Enfim, tudo com o poder de um clique.